Se você não existisse, que falta faria? Tem que ser pensado com moderação, jamais, após beber alguma coisa, nunca em estado de tristeza, mas deve ser pensado uma vez ou outra. Eu quero que no dia que eu me for, que diga assim, poxa, o Cortella faz falta, ele podia estar aqui com a gente, nessa situação, nessa circunstância. No outro dia me perguntavam, numa conversa, se eu projetei na minha carreira, no sentido de ser alguém que entrou para a docência, foi para a filosofia, e que um dia eu imaginaria que poderia até me tornar pop, né? Afinal de contas, ser pop com filosofia é algo, né? Que até, poderia se imaginar que poderia ser de algum modo, mas como professor, né? Era uma coisa um pouco estranha. E eu disse o seguinte, nunca eu projetei, coloquei como um plano programado, né? De atividades. O que eu fiz foi colocar para mim um princípio, de que eu deveria ser o melhor naquilo que eu fizesse. Isto é, o melhor Cortella na docência, na família, teria que vir à tona. Nesse sentido, quando se imagina que eu queira deixar um legado, eu gosto. Eu tenho um livro que eu aprecio muito, com um título esse eu gostei, né? Do título que eu mesmo dei, que é Viver em Paz para Morrer em Paz. Penso eu num legado? No livro Viver em Paz para Morrer em Paz, eu tenho um subtítulo no livro, que é Se Você Não Existisse, Que Falta Faria? Não deve ser pensado em excesso, tem que ser pensado com moderação, jamais após beber alguma coisa, nunca em estado de tristeza, mas deve ser pensado vez ou outra. E eu sempre digo que se eu não existisse, eu quero fazer falta. Eu quero fazer falta, esse é o meu legado. Eu quero que no dia que eu me for, que diga assim, poxa, o Cortella faz falta, ele podia estar aqui com a gente nessa situação, nessa circunstância, como professor, como pai, como marido, como cidadão, como profissional, como amigo. Então, esse é o sentido. O Mário Quintana que nós citamos, citamos, mandou escrever no túmulo dele, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Isso aparece, eu cito isso nesse livro, Viver em Paz para Morrer em Paz, porque ele morreu, Mário Quintana, na mesma semana que o Ayrton Senna. Eu não sou, como disse, reencarnacionista, mas tenho uma admiração imensa pelo Chico Xavier. Alguém que passou a vida lidando com a maior dificuldade nossa, que é a morte. E o fez de forma partilhante. Por isso, ter morrido no dia da nossa conquista do Penta, é de fato ganhar a possibilidade de fazer falta. Chico Xavier faz falta, Mário Quintana faz falta. Por vários momentos eu encontro pessoas que dizem, um dia você vai falar uma coisa que mudou a minha vida. e eu fico pensando nessa hora, sem descartar o elogio, naquilo que eu não disse, deveria ter falado, e em coisas que disse que não deveria tê-lo feito. Isso. Claro, evidentemente. Um dos sinais de inteligência é o arrependimento. Nós somos provavelmente o único animal que é capaz de trazer-se do passado que fez para agora e olhar-se, sentir-se tolo. A frase, eu não devia ter falado, ou eu devia ter respondido, ou como é que eu deixei ela fazer isso comigo, ou ele fazer isso comigo, isso é absolutamente no campo da nossa historicidade consciente. É impossível que eu consiga viver sem pensar-me. A ideia de consciência, para imaginar alguém como você, que vive também em palco, é você estando no palco, estar sentado na plateia, se olhando. Sim. Vendo o seu próprio desempenho. Esse distanciamento, algumas pessoas bloqueiam. Outras são capazes de rever-se, olhar aquilo que conseguiram fazer e seguir com o aprendizado. Mas que, sem dúvida, deixar o legado é algo que pode ser feito por algo que se torna, para uma pessoa que se torna importante, ou pode ser apenas, você produz um impacto, como aquele que atirou no John Lennon, em dezembro de 1980, e fez por quê? Para ser notado. Há outras formas de ser notado. Você pode ser notado por aquilo que fez e que espalhou vida, protegeu afetos, impediu desertificações das capacidades, e pode ser notado por algumas pessoas que estão à tua volta, te admiram pela tua maldade. Assim? Aquilo que é a admiração do horror. A gente precisa lembrar que, no universo, antes de eu ser, nada existia como eu, e quando eu deixar de ser, nada o será. Isso significa que eu sou único. Uma das formas do arranjo da vida nesse universo sou eu. Portanto, a vida se arranjou de um modo único. Agora, eu sou único, mas eu não sou o único. Tá, perfeito. Não há ninguém como eu, não houve e não haverá, mas não sou só eu que sou. Há outros eus. Isso significa que o meu propósito maior nesse universo, em que se imaginaria, em que não há sentido, aparente é a construção do sentido. Não há um propósito dado, a menos que seja no campo da fé religiosa, a menos que seja no campo do dogma, não há um propósito que aqui está e diz, vá, faça isso. O que existe é a necessidade de você edificar, construir, esse propósito. Por isso, meu propósito. Eu quero que eu faça falta. Esse é o meu propósito. Agora, eu poderia fazê-lo sendo maldoso, malévolo, poderia fazê-lo de modo egoísta. Eu não quero assim. Eu quero ser bem lembrado. Eu quero ser afamado, como eu disse antes, e não difamado. Por quê? Vaidade minha. Perfeito. Carpe Diem quer dizer, não deixe de aproveitar o agora. Não viva só o agora. Eu vou dar um ar intelectual a minha frase final e citar Agostinho de Ipona. Santo Agostinho, dizem católicos, ortodoxos e anglicanos. Ele dizia, nós só vivemos o presente. Só. Só que há três tipos de presente. O presente do passado, que chama memória, mas que está com você agora. O presente do presente, que é a percepção do imediato, que é o que você está vivenciando. e o presente do futuro, que é a espera, a expectativa. Também está com você. Mas você só vive o presente. Por isso, não abrevie ter o presente. Apoio da 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 A